Vamos lá. Vamos botar com som porque não é todo final. É o Master Six aqui. Esse é o final da Rune, que é o que eu fiz. Eu não consegui falar em português do Mr. Six. A batalha está terminada, eu vejo. A batalha está terminada. Cara, eu joguei muito animal. É difícil para um caralho, mas esse final ainda está assim. Esse final é difícil para caralho, gente do céu. Matei um Deus. Eu matei um Deus. Eu adoro. Eu adoro. To every living being and every living soul Now cometh the age of the stars A thousand year voyage under the wisdom of the moon Here beginneth the chill night that encompasses all Reaching the great beyond Interfere, doubt and loneliness As the path stretches into darkness Is that bad right? Oh no no! Haha, I see the cat face Look at the moon Tá ali. Ah, posso usar a runa, aquela runa lá, que loucura, se dá pra juntar pra poder mandar um moço. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Eles pegam o teu personagem que tu criou, jogam ali. E a hora que tu fosse lutar com ele ali, tu lutava pra ele, lutava com um outro, lutava com... Os três dedos, segura. Os três dedos. 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 Os dois dedos. Tornar-se o que eu perdi que tá escrito Tornar-se Tornar-se o Lorde da Chama Frenética Tornar Que loucura Tá doido, hein Ele trouxe o caos 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 Então é isso aí, galera Os outros finais E muitos... Olha Isso aí Do Mr. Six Não sei se ele fez os seus finais separados Juntos Eu também queria mais Gostei daquele comentário do cara Eu queria mais no final No final foi muito... É isso aí, galera Não esqueça de escrever e... Então... O que é que é que ele trouxe o caos